Como é que é pessoal? Bem-vindos ao canal de Jordan Sey. Antes de mais, espero que todos vocês estejam bem. Eu estou super bem, graças a Deus. Malta, também quero vos pedir, antes de tudo, para se inscrever no canal, deixar aquele like, que é muito importante. E também deixar o teu ponto de vista nos comentários, que é muito, muito importante, malta. Então, malta, hoje decidimos fazer algo diferente. Hoje viajamos para Cabo Verde. É isso. Hoje viajamos para Cabo Verde para reagir a MC Tranca Folha e MC Prego, Prego. Com o título da música, ou a música intitulada Racha Papaya. É isso, mate. Então, sem mais demora, vamos reagir a Racha Papaya de MC Prego, MC Prego, Prego e MC Tranca Folha. Let's go, família. Let's go. Música 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 eu sei que é nada que a Franca Fulha tá um faia grande videoclipe com a participação de MC prego prego é isso e a tá muito top gostei daquilo tá muito bonito tá muito terra terra né qualidade imagem tá muito bonita a mesma transição e Franca Fulha dessa vez trabalhou e a Franca Fulha trabalhou MC prego também prego prego também trabalhou porque tá muito bonito e outra coisa mas eu gosto muito do estudo esse estilo de música né estilo Afrobeat é top para caralho como vocês sabem Afrobeat não sai de moda né tá sempre na moda people curte mesmo vai essa música vai bater muito mesmo ele até o final do ano e e eu curti é para chegar a Franca Fulha foi muito fora também então a Franca Fulha chegou muito bem no videoclipe como vocês estão a ver chegou num cara né depois eu acho que ele tem um ele tem uma coisa que eu acho muito engraçado que é o gesto que ele faz eu tenho gesto que ele faz vamos só ver isso eu curto muito desse gesto que ele faz é muito engraçado é muito engraçado mesmo tá muito top tá muito top esse nome desse artista tá aqui eu acho que esse nome desse artista tá aqui MC Punk acho que é MC Punk acho que é MC Punk e acho que ele mesmo tá bom então vira aqui tá muito top tá muito simples mesmo muito muito simples mesmo é isso matar esse é o meu ponto de vista né transição tá muito boa com a data muito boa as batidas tá mesmo em dia grande a letra musical também que a filha tá de parabéns MC Prego também tá de parabéns então eu espero que vocês tenham gostado se vocês curtiram do vídeo curtiram da música deixa o teu ponto de vista nos comentários que é muito importante aquele like que não pode faltar subscreva no canal subscreva no canal daquela moral porque eu mereço e vocês também merecem acompanhar o meu trabalho então mata sem mais demora a gente se vê no próximo vídeo let's go E aí E aí E aí E aí